Oi família Def Alerta, tudo bem com vocês? Olha só, o parquinho ganhou vida novamente. As crianças voltaram para as escolas. Educação infantil, primeiramente. Horário reduzido, né? Apenas 4 horas aí que eles vão estar aqui na escola. São dois horários de entrada, dois horários de saída. Nós falamos aqui do Paranuá, por exemplo, né? Horário de entrada 7h30, 7h45 os dois horários. 11h30, 11h45 o horário de saída. Então, as aulas retornaram. Nós conversamos agora há pouco com a secretária de Educação. Ela falou que isso foi tudo planejado, já era um desejo muito grande. São mais de 500 dias sem aulas. Então, assim, esse retorno dá um pouquinho de esperança, né? Afinal, os professores estão vacinados. Aqueles professores que não tomaram segunda dose ainda não voltaram para as escolas, tá bom? Os alunos com comodidade também vão fazer educação remota, né? Vão continuar estudando de casa. E, assim, a previsão da Secretaria de Educação é retornar com todo mundo, todos os alunos, até o fim desse mês. Nós estamos acompanhando, preparando uma reportagem também para o jornal local. E você sabe, né? Essa é a TV Brasília, chegando junto, onde a notícia está. E, assim, a previsão da Secretaria de Educação é retornar com todo mundo, todos os alunos, até o fim desse mês.